Bom dia, bom dia a todos, mais um rolê aqui do Leão Estamos indo aqui pro Rancho da Moto Pegar o café da manhã lá, vamos Pegar o Rodoanel aqui Bom dia Bom dia, bom dia O Leão, o BM, o Pelé, o Ducati E o Alemão Z1000 Esse é o bom de nós Ah, faltou o dinheiro Ah, não, aqui Ah, não, aqui Ah, não, aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê os caras? Vamos lá. Caramba, cadê os caras? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A moto está dando uma espalhada. Vamos lá. Caramba, que estranho. A moto está dando uma espalhada. Será que é combustível? A moto está dando uma espalhada. 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 Caramba, cadê o Pelé? A moto está dando uma espalhada. A moto está dando uma espalhada. A moto está dando uma espalhada.